Tome tendência menina, fui eu que te trouxe pro forró Apague esse fogo da saia, não demole pra esse bocó Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Não quero que caia na boca do povo, que eu trouxe marmita pros outros comer Tome tendência menina, fui eu que te trouxe pro forró Apague esse fogo da saia, não demole pra esse bocó Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Não quero que caia na boca do povo, que eu trouxe marmita pros outros comer Sou eu que trabalha o dia inteiro, eu tenho que comer primeiro Pra te agradar eu vivo em sanfoneiro, eu tenho que comer primeiro Pensei te levar até pro estrangeiro, eu tenho que comer primeiro Sou eu que de dia lhe presto o dinheiro, eu tenho que comer primeiro Tome tendência menina, fui eu que te trouxe pro forró Apague esse fogo da saia, não demole pra esse bocó Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Não quero que caia na boca do povo, que eu trouxe marmita pros outros comer Tome tendência menina, fui eu que te trouxe pro forró Apague esse fogo da saia, não demole pra esse bocó Sou eu que te empresto o dinheiro, comprei um ingresso pra você Não quero que caia na boca do povo, que eu trouxe marmita pros outros comer Sou eu que trabalha o dia inteiro, eu tenho que comer primeiro Pra te agradar, virei-se a bombeiro, eu tenho que comer primeiro Pensei te levar até pro estrangeiro, eu tenho que comer primeiro Sou eu que de dia lhe presto o dinheiro, eu tenho que comer primeiro Sou eu que trabalha o dia inteiro, eu tenho que comer primeiro Pra te agradar, eu virei sanfoneiro, eu tenho que comer primeiro Pensei te levar até pro estrangeiro, eu tenho que comer primeiro Sou eu que de dia lhe presto o dinheiro, eu tenho que comer primeiro Sou eu que trabalha o dia inteiro, eu tenho que comer primeiro Pra te agradar, eu virei sanfoneiro, eu tenho que comer primeiro Pensei te levar até pro estrangeiro, eu tenho que comer primeiro Sou eu que de dia lhe presto dinheiro Eu tenho que comer primeiro